Então, nossa, o que eu tenho para falar do Kevin, mano? O Kevin era uma pessoa muito maravilhosa, com um coração muito bom. Eu percebi desde o primeiro dia que conheci ele, que era uma pessoa muito humilde, com um coração muito puro, entendem? Sempre que eu via ele aqui chegando na mansão, ele chegava e dizia, esquece, pulando, cantando a música nova dele. E sempre me cumprimentou com um abraço, entendeu? Então, isso sempre eu vou ter gravado na minha memória e no meu coração. Eu gostei muito dele, ele era um cara muito da hora, né? A alegria dele aqui na mansão vai ficar para sempre. Essa alegria que ele passava para a gente todo dia. E eu nunca vou esquecer o dia que a gente estava na Laje, no churrasco. E ele falou mil vezes repetidamente que a mansão salvou a vida dele. E a mansão só queria salvar novamente, mas, infelizmente, tem coisas que não são do nosso alcance. Então, a alegria dele vai sempre estar aqui. A parede vai sempre estar aqui. E, infelizmente, tem coisas que não dá para esquecer. Vamos fazer uma homenagem para o Kevin aqui, para falar um pouquinho dele aqui. Vamos. Só estou aqui na foto com a criançada e a gente comemorar esse momento e agradecer a Deus pela fartura aí. Nesse dia, amor. Caralho, velho, te trouxe e está aí já com nós. Você errei. Você errei? Perdeu o velho. Perdeu o velho, bichão. 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 Mas já trocou ela já. Ela trocou. Rapaziada, é um momento de fartura, um momento de felicidade, um momento de felicidade. Todo mundo tirando foto aí, todo mundo comendo bem. Está bom a comida, pai? Está delícia. Ontem eu já comi a comida. Tem que comer por causa do pré-treino. É uma fartura dessa, pai. Eu queria deixar umas palavras aí para o Kevin, para todas as pessoas que conheceram ele na mansão e que conheceram ele através da mansão. Eu fico muito emocionado aqui. Estou vendo várias, todo mundo postando o Kevin dentro da mansão. E o final da vida dele foi muito dentro da mansão. Foi muito intenso a vivência dele dentro da nossa casa. O Bichão conheceu ele através da mansão, né, pai? Você também ficou... Mandou as palavras aí para ele, né? O que foi, irmão? Conheci o Kevin lá na... Eu estava lá na mansão. O cara chegou do nada. Eu levou um susto, né? Sorrindo, gritando. Sorrindo, gritando. Já daquele jeito. E aí eu nem intimidade com o cara eu tinha. Eu fui logo para cima dele com o celular tirando brincadeira com o cara. O cara foi super de boa. Gente boa demais. É, entrou na brincadeira. É, continuei uma brincadeira até o açaí, tu lembra? O açaí, a gente pegou lá no açaí. Postei ontem meus stories. A sequência de stories lá no açaí. Peraí, pai. Estamos falando aqui, viado. Levemos o Kevin para as ideias. Levou as lapadas na mão também. Aí botemos a galera nas ideias também. E o Kevin bate. Mano, o cara, um cara muito foda. Assim, eu conheci ele, fiquei, é, conheci ele, né? Um pouco tempo. Mas, aquele pouco tempo que eu esteve com ele ali, eu vi o cara foda que ele era. E sempre vou lembrar da resenha que a gente fez, pô, dentro daquele carro. Aí ele levou nós para sair dentro do carro dele. Que gente boa. Conversava comigo no Instagram. Mandou mensagem até o sábado. Mandou mensagem para mim, 4h55 da manhã, sábado. E tu, princesa, conheceu o Kevin antes da fama, né? Tu era... Conheci ele muito tempo atrás. Tu era... Tu namorava o empresário dele, né? E teve... Conheceu ele antes da fama, né? Sim, o Kevin, ele era muito louco. Eu sempre fui muito doido, mas coração muito bom. Doido e bobo, né? Toda vez a gente chegava na mansão, Lep, vocês dizem, olha, isso aqui. Isso aqui vai bater milhão. Esquece, vai estar estourado. Vai fazer muita falta. O funk tá em volta, né? Eu lembro relíquia. Tu conheceu o Kevin lá, pai? Eu vi uma vez, só. Você tratou bem? Tratou demais. Ele ia passando mal os cabos, ia saindo, já que estava malhando. Ele passou alegria, agitadão, já que eu não recebo todo mundo. E a vida é um sopro que eu sei disso, né, cara? Tu conheceu ou pelo que deu? Conheci o Kevin, o que eu fui lá. Levou até o Cremozinho para as ideias. O homem era animado demais. Caraca. O homem, ele, 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 nós foi lá no Açaí lá. Aí chegou junto com a gente, levou a galera para as ideias. E eu dou a mãozada no Cremozinho. O homem era animado demais. Tu conheceu ele, Chapão? Conheceu, né? Sim, lá na mansão. Gravou clipe com ele lá, não lembra? Humilde demais, sempre alegre. Nunca viu Kevin Trish lá. Sempre chegou alegrando, todo mundo disse, esquece, esquece. Você já ouviu ele lá, no portão, você já ouviu ele chegando, esquece, tá estourado. Mas chegou. Mas chegou. E tu, Ana, conheceu também? Bom sonho. Sim, sim. Eu participei do clipe dele, ele sempre, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar dos momentos bons, porque é o que a Chapão falou, sempre ele estava feliz. E é isso que importa, ele deixou o legado dele, ensinou muita gente, alegrou muita gente e fez tudo o que ele queria. Se vocês verem, como ele era todo tatuado, ele pensava na tatuagem, ele ia fazer, ele pensava no corte, ele ia fazer. E isso que a gente tem que lembrar sempre, o legado dele, você quer, você faz. Pra quem escutou as últimas músicas que ele fez, ele fala isso, a vida é muito curta, a gente está escutando a música dele hoje. A vida é muito curta, que tem que aproveitar e demonstrar sempre sentimento. Imagina, né, ter uma treta com ele e ele se arrepender. Na Manson Hype tem um clipe que nem... Então, o cara é um mar de alegria, onde ele passa, meu, felicidade geral. Até gravou o clipe lá na Manson Hype. É, mano, o cara é foda. O cara realmente é um cara foda. Davi. Oi. Kevin, né, saiu um clipe que nem saiu ainda, né? Nem saiu ainda, pai. Foda a fatalidade. Mas é isso aí, como todo mundo falou. Ei, moço, cheguei aí, pai. Ele deixou o legado dele e é isso que vai se perpetuar, pai. As ideias dele. Pai, a gente está, é um momento sério agora, sem brincadeira, a gente está fazendo uma homenagem para o Kevin, hein? Esse momento de fartura, né? Está todo mundo... A família dele, né? Todo mundo... A nação funkeira está triste. Eu e você também ficamos tristes pelas mensagens. Queria que você mandasse uma mensagem para ele. Agora aí, de homenagem para o que foi o Kevin, né? Conheceu na Manson. O Kevin era um... Acho que era um dos maiores nomes do funk, né? Peraí, pai. Peraí, buceta. Você está alterado, pai, de manhã. Assim, como é que eu estava dizendo? O Kevin era um dos maiores nomes do funk, né? E eu, como amante do funk, eu tinha um sonho muito grande, que era conhecer ele, né? E nunca imaginei que ia conhecer o cara. Aí, cheguei na Manson Maromba, conheci a gente... A gente criou um laço de amizade muito grande entre eu e o Kevin, né? Eles sempre diziam, ah, aquele mozinho é o melhor, ah, aquele mozinho é o mais engraçado. Naquele dia lá na laje, aquele mozinho, eu vou investir você no stand-up, nós vamos lotar teatro juntos. E, infelizmente, a vida nos separou, né? Mas, desde já, né? Quero agradecer pelas palavras que ele me falava, o apoio que ele me deu, né? A confiança que ele passava pra mim. E quero dizer pra ele que, dependendo de onde ele estiver, ele vai vir lá de cima, lotando no estádio, ginásio e tudo. O Kevin é... Sem palavras, não tem palavras pra descrever o cara. Se tiver um stand-up, eu queria que você, né, separasse um tempo. Não, se prepara, se preocupa não, pô. Sempre que vai ter um esquece lá. Não, mas esquece, não esquece. O cara do esquece que jamais será... Um cara jamais será esquecido, né? É isso? Mas tamo junto. Cheio na pirulha, nós. Um abraço, hein? Mas você tá, tá com saudade de tudo pra você. Sai fora, né? Bora comer? Tô indo pra São Paulo agora, no sentido... Aeroporto, no sentido... Vai ter uma... No velório. E eu vou lá me despedir do Kevin, tá? Hoje eu fiz uma despedida no mar, né? Acredito que o mar é a... A gente fica próximo de Deus, né? Fica aberto. E o que eu tenho pra dizer é... Agradecer o Kevin por ter me dado essa oportunidade nesse um ano aí de Mansão Maromba. Ele frequentando a casa, eu conheci um pouquinho dessa pessoa que ele é, né? Sempre conheci ele alterado. E a Mansão Maromba me aproximou dele, a academia me aproximou dele. E até agora eu não tô acreditando que isso aconteceu. Eu quero falar que o moleque sempre foi um moleque alegre, sempre lutou pela liberdade dele, lutou até o final. Então ele foi um cara que mudou o sistema querendo a liberdade, então ele lutou pela liberdade dele. E agora ele vai cantar pra Deus, ele deve tá lá assim, ó. Esquece. Esquece. E que Deus sempre ilumine a família dele. Essa foi uma homenagem dos personagens aí que eu tive a oportunidade. Que teve contato com ele, né? Mais próximos. E... Vamos pra cima. Tô indo pra São Paulo.